Quando a gente fala imprescindível, isso não quer dizer insubstituível, só para deixar claro, imprescindível é imprescindível na medida que a qualidade, num grupo, eu não vou ser imprescindível um atleta da qualidade do Neymar, mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em qualquer que seja oposto. Quando a gente fala imprescindível, isso não quer dizer insubstituível, só para deixar claro, imprescindível é imprescindível na medida que a qualidade, num grupo, eu não vou ser imprescindível um atleta da qualidade do Neymar, mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em qualquer que seja oposto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho